Música Vou gravar um vídeo aqui ó Vamos matar essas formigas aqui com Atratex Vamos ver se é bom isso aqui Vamos botar um pouquinho aqui ó Bem na Bem na Acho que é bom hein meu mal Estou colocando aqui Começou a juntar as formigas aqui ó Nossa Aqui ó Atratex É para matar Diversos tipos de formiga Desse tamanho aí ó Certo Aqui a intenção é Que elas carreguem um veneno lá para dentro Desse ninho aqui ó Já começou a carregar aqui ó Essa câmera aqui não filma bem Mas ó Estão pegando e levando lá para dentro Olha só falta as formigas aqui e ser de estimação do cara aqui da frente aqui né Aqui vai morrer tudo ó Mas já estão carregando Já está saindo mais ali ó Uma já pegou Carregou ali ó Essa câmera aqui não filma muito bem de perto Ó Mas estão tudo pegando ali Dá para vocês verem aí Nossa Aglomerou ali ó Está pegando Carregando aí ó Rapidinho ó Continuar desse jeito aí Em cinco minutos não tem mais veneno aqui ó Carregando tudo lá para dentro E uma chama a outra Esse veneno aqui é a base de proteína Por isso que elas É um atrativo muito bom Elas pegam Elas pegam o veneno E já carregam lá para dentro Para contaminar o resto da colônia aí ó Esse veneno aqui é a base de sufluramide Certo E o atrativo dele é proteína Proteína animal Atratex Depois vou ver se eles me arrumam uma graninha aí de propaganda aí para eles aqui Porque Esse veneno aqui realmente funciona Eu já usei várias vezes Olha só o veu de formiga aqui ó Estão todas carregando aí Eu vou pegar um outro produto e vou colocar lá para ver se é bom também Vou pegar esse Tem esse outro aqui que Serve para a mesma coisa Para matar esse tipo de formiga também ó Formitap MG Só que esse aqui o princípio do veneno é outro O princípio do veneno é outro É de hidrameltilona Certo Vou colocar esse aqui para testar Também Ainda bem que a cor dele é diferente ó Vou colocar ele aqui é marrom Então o vermelho O vermelho é o É o atratex Certo A base de sufluramide Aqui ó Deixa aqui ó E esse outro aqui Esse outro aqui Espera aí Deixa eu fechar a embalagem aqui Esse outro aqui é o Formitap Formitap MG A base de hidrameltilona Certo É o marrom Marrom Certo Esse aqui é um Esse aqui é um Bom por enquanto Por enquanto Bom tá pegando aí do Do Formitap também Estão pegando Bom estão carregando os dois O atrativo dos dois é bom Pode ver ó Já tá começando a choviscar de formiga aqui Aí ó As duas carregando Bom Agora Já tá decretado o fim Dessa colônia de formiga aí Salonizado o que aí rapaz? Ah Eu esqueci de falar Tem o biólogo aqui também Que tá me acompanhando E precisa ser cientista E precisa ser cientista Não é só colocar o veneno aí Pô Olha Tá da hora Não pode dar risada no vídeo Não é não É um sério O trabalho que eu tô fazendo aqui É sério No Animal Planet Então eu tô fazendo Serviço sério aqui ó Falei o veneno O princípio ativo O atrativo Aí ó E tô mostrando aqui ó As formigas tão carregando bem Aqui ó Só que você foi falar alto aqui rapaz Acho que até espantou ela Aqui que elas não tão Olha Tem formiga aqui ó Correndo por toda a parte aqui ó Rapaz o negócio tá doido aqui ó Aí tá levando Ó Ó Ó Ó Carrega Carrega Contamina a colônia inteira lá Olha só É o negócio aqui tá É que essa câmera Pena que vocês não dá pra ver direito Porque essa câmera aqui realmente Pra filmar coisa pequena Ela não é boa Mas é isso aí ó Vou desligar aqui Que já vai dar mais de 6 minutos de vídeo aí Valeu pessoal Que já vai dar mais de novo